No estado do Piauí, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR, anuncia a todos o período de inscrição de novo concurso público que tem como objetivo a contratação de 66 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados por meio de da prova objetiva, que está prevista para ser realizada dia 19 de novembro de 2023, sendo composta de 50 a 60 questões.